Olá, bem-vindo ao Devocional Boa Semente, aquele devocional para deixar o seu dia mais feliz. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como é que eu faço o meu devocional. Isso é muito interessante, eu quero que muita gente pergunte, comente, como é que o senhor faz o seu devocional, o que é um devocional? Então hoje eu vou falar sobre isso. Primeiro eu vou falar o que é um devocional, porque tem muita gente que não sabe, e depois eu vou explicar como é que eu construo o meu devocional e vou deixar umas dicas aí. Se esse vídeo é interessante para você, compartilha, se inscreve, que é importante aqui para o canal, deixa o joinha, que é sensacional. E não se esquece, esse é o nosso devocional para deixar o seu dia mais feliz! Bom, gente, então, a primeira coisa que é interessante, né, é que eu quero utilizar para vocês é o que é que é devocional. Muita gente não sabe o que é devocional. Mistura devocional com pregação. Às vezes eu vejo lá na igreja, as igrejas que eu vou, falando assim, Ah, fulano, traz uma palavra devocional. E a pessoa traz uma pregação, né? Ah, agora vamos ler uma palavra devocional. E depois da palavra devocional, ele traz também uma pregação, uma palavra, uma saudação, seja o que for. Devocional não é isso. Devocional não é nada disso que a gente vê por aí. Devocional, ele vem da palavra devoção. A palavra devoção tem origem no sentido de algo que você devota, de algo que você entrega, de algo particular seu, de algo que vem do seu coração. Então, o devocional é algo íntimo. A diferença do devocional para uma pregação, para uma palavra, é essa, porque as mensagens, as pregações, é algo que você traz para os outros. O devocional é algo seu, para você. Então, a devocional, ela é minha. Cada um deve fazer a sua própria devocional. É claro que eu posso compartilhar, como eu faço aqui. Eu compartilho a minha devocional. Mas eu compartilho a minha devocional para que você faça a sua própria reflexão, para que você tenha a sua própria devocional. É possível que aquilo que Deus fala para mim, também fale com você. Então, a gente compartilha a nossa devocional. Então, não é errado, num culto, alguém chegar e perguntar, falar, ah, irmão, irmão, traga uma palavra devocional. Não é errado. Desde que você entenda que aquela palavra é daquele irmão. E aquele irmão, quando vai falar, ou a irmã, ele vai falar, olha, irmão, essa palavra que Deus me deu, Deus falou comigo, Deus fala o meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Entendeu? Então, não é uma palavra que eu vou trazer para a igreja, mas a palavra é para mim. Por isso que é devocional, é algo íntimo, é algo do seu coração. Se você quiser que eu faça mais, fale mais sobre isso, explique mais sobre o devocional, comenta aqui, tá? Que aí eu vou fazer um vídeo só sobre o que é devocional, vou comentar o que é uma devocional, não só como fazer, mas para você entender a importância de uma devocional, por que devemos fazer uma devocional, e o que é a devocional. Hoje eu só vou mostrar como que eu preparo a minha devocional. Então, tem alguns passos aqui que é o importante, que eu estabeleci, que eu quero compartilhar com você. Claro que você vai criar o seu próprio devocional, você vai ter o seu próprio modo de fazer, mas aqui eu vou te dar uns passos, que eu acho que vai ser importante para você fazer o seu. Bom, primeiro lugar, estabeleça um horário. É importante você criar uma rotina para o devocional. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, eficaz, mas nós precisamos de um momento para estar com Deus. O devocional, como eu disse no começo, na introdução, é um momento que você está com Deus, é um momento que você está íntimo, só você e Deus. Não é na igreja, não é? É só você e Deus conectado com Ele. Então, marque um horário, porque quando você marca um horário, o que acontece? Você cria uma rotina. Você vê nos meus vídeos, eu gravo sempre pela manhã, então eu tenho a nossa rotina de gravar meus vídeos e fazer a minha devocional. Eu não sei, você que vai escolher o seu horário. O meu horário é de manhã. Tem gente que gosta mais quando vai dormir, tem gente que gosta de fazer ao cair da tarde, não importa. O importante é que você faça o seu devocional, estabeleça sempre um horário para estar a sós com Deus. Depois, número dois, encontre um local tranquilo, tá? É muito importante você ter um local onde as pessoas não cheguem, não te perturbe, e você está fazendo um devocional. Daqui a pouco alguém te chama, ô fulana, vai fazer aquilo, o ciclano, pega aquilo para mim, você viu onde estava o meu cinto e tal, aí atrapalha o devocional. Então você tem que ter um local tranquilo que ajude a você se concentrar naquilo que você está fazendo. Não pode fazer um devocional de frente para a TV, ou assistindo vídeo aqui, mexendo no celular, isso não dá. Você tem que ter um local tranquilo, sem barulho, ao ar livre, é muito bom. Você sabe que eu gosto de ubicar o ar livre. Mesmo quando eu não estou ao ar livre, como agora, eu tenho aqui um fundo aqui, o ar livre também, isso ajuda a gente a inspirar. Preparar-se, número três, você deve se preparar para o devocional. Não é algo que eu vou na correria, agora eu vou fazer uma devocional. Não, tem que ter toda uma preparação, tem que ter todo um ambiente preparado para isso. Nessa preparação, pense sobre as questões que você deseja discutir com Deus, e que poderão guiar o seu devocional. Você tem que pensar sobre isso. O que eu quero com esse devocional? O que você quer que Deus age na sua vida? O que você quer com esse devocional? Qual o teu intuito? Leia um versículo, aí eu começo, eu leio um versículo, e depois, sabe o que eu faço com esse versículo? Na minha preparação, eu vou meditar sobre ele. E aí vem o quarto passo, eu começo o devocional. É um momento de silêncio, de oração, sobre aquele versículo. Ao momento que eu estou meditando sobre aquilo que eu li. E depois que eu medito sobre aquilo que eu li, desligado de tudo, eu começo a pensar e refletir sobre aquilo. E meditar é pensar sobre aquilo que eu li, aquele versículo. E aí tem umas perguntas bem legais para você entender o que é meditar sobre o versículo. O que significa aquele versículo para mim? O que Deus quer falar para mim através daquele versículo? Também a outra pergunta é saber se Deus está falando comigo naquele versículo, porque não é só você pegar um versículo aleatoriamente e achar que Deus está falando contigo. De repente você abre lá a Bíblia, lá em Apocalipse, eis que a grande Babilônia caiu. Você, poxa, quem é a Babilônia? Você é a Babilônia? Quem é a Babilônia ali? Então você tem que entender se Deus está falando com você. Não é qualquer lugar que você vai fazer uma meditação, uma devocional. Então muita gente escolhe, eu também gosto dos salmos, dos livros de salmos, dos livros de cânticos, que são temas que são comuns e são universais e você pode usar. Então você tem que perguntar se Deus está falando comigo nesse versículo. Isso é interessante. Uma questão também interessante sobre o que Deus está falando comigo é que muita gente quer ler um texto na Bíblia para alguém, falando assim, ah, isso aqui é para Maria, isso aqui é para Antônio, isso aqui é para João. Não, devocional não é para isso. Devocional é para falar para você. Então é o texto que Deus está falando contigo. Se você tirar um texto que caiu lá, que você acha que é para o seu marido, você acha que é para a sua esposa, esquece, pode fazer lá, é até estudar o texto, mas não é uma devocional, porque o devocional é para você. Então você vai escolher aquele texto, perguntar se ele fala o seu coração, o que Deus quer com aquele texto, se aquele texto é para você, o contexto que foi escrito, e depois qual é o significado que ele tem, qual é o significado que ele traz para a sua vida. E depois desse período de meditação, faça um momento de reflexão, pensa sobre isso e faça silêncio. Ou seja, tire um tempo para ouvir aquele versículo realmente, o que Deus está querendo dizer através dele, como é que você pode se apropriar dele na sua vida, como é que você usa a palavra de Deus na sua vida, como é que você interage com ela, e o que como ela vai te ajudar durante o dia. A devocional é uma palavra que você tirou, então, que você está estudando, que você está meditando num local tranquilo, num momento específico, que é para você, não é para os outros, e que vai ficar no seu dia, por bastante tempo. Ou seja, se você faz uma devocional de manhã, ao longo do dia, você vai meditando nessa palavra, no sentido daquela palavra. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, por que o Senhor é meu pastor, quando o Senhor é meu pastor, quem é o Senhor que é meu pastor, o que que eu sou do meu pastor, qual é o papel do pastor e da ovelha, como que Deus cuida de mim, assim como o pastor cuida da ovelha, são questões que você vai estar meditando, pensando nisso, e aplicando na sua vida. E no final, você vai encerrar o seu devocional, logo depois que você fizer isso, faça silêncio, para você ouvir o que Deus quer falar ao seu coração, e esse fazer silêncio, é você entender, compreender, não o que você pensa, o que você quer, mas aquilo que Deus quer falar, através daquela mensagem. E no final, encerre o devocional. Agradeça a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, faça uma oração, acima daquele versículo que você lê, acima daquela palavra devocional, aplicando aquela palavra, ao seu coração e à sua vida. Bom, é assim que eu construo o meu devocional, eu queria saber aí, como que você constrói o seu devocional, deixa aí nos comentários, como é que você faz, se te ajudou esse modelo aqui, embora que cada um tenha o seu modelo de devocional, cada um tenha a sua forma, mas é sempre bom, a gente compartilhar as boas experiências. Deixa aí nos comentários, que eu quero saber o que você pensa, e como é que você está lidando com isso, tá bom? Vou ficando por aqui, não se esquece então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like aí, que é, e comenta, compartilha com todo mundo, porque esse é o devocional Boa Semente, o devocional para fazer o seu dia mais feliz. Beijo grande, abraço forte, e a paz de Cristo. E a paz de Cristo.